Olá, bem-vindos a mais uma videoaula tutorial de utilização da gravadora de NAND BGA110. Então, se você adquiriu um slot para regravar a BGA110, o socket BGA110, usando a JC Pro1000S, e você está passando por necessidade de atualizar os seus contents, por exemplo, já estou com a minha NAND conectada, vou clicar em Reparar. Quando eu clico em Reparar, ela exibe a informação, por favor, efetua o download dos contents Repair. Como fazer isso? Então, vamos lá ao procedimento de como você preparar a sua JC Pro1000S. Remova o cartão de memória do painel traseiro. Aqui está o cartão de memória. Eu vou usar um adaptador SD USB. Eu vou conectar o meu cartão de memória nesse adaptador. e agora vou conectar na minha entrada USB do meu computador. Então, quando isso acontecer, eu vou também agora ter o acesso ao meu pendrive. O meu HD está como um pendrive no computador. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o aplicativo, os arquivos de bootloader no site da JC Repair. Então, você vai acessar o site da JC Programmer, vai vir na opção de Download Center, e na opção número 5, que aqui está, você vai efetuar o download dos arquivos de bootloader da NAND. Clique em Download e você terá um arquivo zipado. Vamos salvar aqui na área de trabalho. Você terá um arquivo zipado com os bootloaders do soquete BGA70, BGA110. Com isso, você conseguirá fazer o reparo das suas dentes. E aquele erro que está exibindo lá, não será mais exibido. Então, eu vou aqui nos meus downloads. Vou aqui nos meus downloads. Posso observar que aqui ele está. Estou efetuando o download desses arquivos. São mais ou menos aí 529 megabytes de arquivo. Estes arquivos, nós vamos extrair eles para o seu cartão SD que foi removido da JC Pro 1000S. Então, nós vamos aí descompactar esses arquivos, extraí-los, né, esses arquivos lá para o nosso cartão de memória. Após isso, nós vamos conectar o cartão de memória com os arquivos de bootloader, e aí será possível corrigir os erros da nossa JC Pro 1000S. Lembrando, sua JC Pro 1000S também deve estar atualizada. Você vai na opção Settings lá e verifica se ela está com a versão mais nova, que é a versão 3.64. Então, aqui eu tenho aí sobre nós, tem a versão aí 3.64. Ok? Da JC Pro 1000S. 3.64. Ok. Se você não sabe como atualizar, temos nossos vídeos aí de atualização da 3.64. Vamos lá, então. Download já efetuado, vou aqui abrir a pasta, vou abrir a pasta, vou selecionar estes arquivos, Ctrl A, seleciono estes arquivos, vou extrair para o meu pendrive, extrair para a minha unidade F. Vou extrair este conteúdo lá para o meu cartão de memória, que eu usei um adaptador USB lá, conectado na minha porta USB, e foi designado como unidade F. Você vai extrair este conteúdo para o seu pendrive. Extrair lá para a pasta, não deve estar zipado, deve estar em pastas, BGA70, LGA70 e BGA110. Aguarde pacientemente estes arquivos estarem sendo copiados para o seu cartão de memória, para o seu SD, que eu conectei na minha porta USB através do adaptador. Vai demorar alguns instantes, o arquivo aí tem quase 600 MB, demora um pouco. Estamos aqui com 30%, aguarde pacientemente, não desconecte, não remova. Lembrando, você também pode colocar na sua Pro 1000S uma bateria interna do iPhone 6. Com isso você melhora o caso de transiente de tensão, para que você use ela de forma até móvel também, sem precisar de estar fixa, conectada no cabo micro C. Então você pode reconectar uma bateria do iPhone 6, até também para fazer o update com mais segurança dos seus trabalhos, correção de memória, no caso de surto ou pico de energia, não causar falhas aí no seu processo. Então estamos aí com quase 70% copiando os arquivos. Esses arquivos também, além do site da JC, eles também estarão disponíveis no site da Telecelula. Então você também pode baixar esses arquivos no site da Telecelula, sem nenhum problema. O processo já está quase sendo efetuado. E aqui eu também tenho outros arquivos inteligentes, fundamentais, importantes, que você sempre deve baixar e atualizar os seus dispositivos. No site da JC, na opção Download Center, você vai encontrar esses arquivos aí. Chegando aí a 90%. Então você pode aí baixar esses arquivos. Lembrando também que o programa de desenho inteligente está aí com 4 meses de uso free. Quem quiser baixar o JCID, que é como se fosse a Ushindia ZXW, de forma gratuita, 4 meses. É legal vocês baixarem. Bom, procedimento já acabando, 99% efetuado. Então agora eu vou remover o meu cartão de memória, lá que eu coloquei no meu pendrive. E aqui está. Vou tirar o meu cartão SD. Vou colocar o meu cartão SD na minha JC Pro 1000S. Vou dar um reboot nela. Desligar. Ligar novamente. E agora vamos lá, fazer o procedimento. Selecione o modelo. iPhone 8 está selecionado. Clique na opção Repair. Agora, observe que o processo de reparo vai ser efetuado. Nós fizemos os downloads, os bootloads do cartão. E o processo está sendo feito, efetuado. E, vamos observar, com sucesso. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu. Tchau.